Música Olá Motocas e aí, tudo bem? Mais um vídeo dando as caras aqui no canal Gabriel Bilmotoca Mais uma vez a Lifan aparecendo por aqui Dessa vez com o modelo de 350 cilindradas Modelo KP350 Que moto é essa? Mais um achado aí do nosso amigo Paulo Ele que tá sempre na busca, né? Sempre na pesquisa e presenteando aqui a gente Com essas motos incríveis mundo afora Muito obrigado ao Paulo mais uma vez No oferecimento da Academia do Mecânico Faça você mesmo a manutenção da sua moto Link na descrição Lifan KP350 a partir de agora no canal E vamos dar aquela olhadinha no design da moto Antes da parte técnica Olha só esse visual Que moto fantástica São 350 cilindradas E uma moto muito bem feita Muito bem desenhada Como você pode ver A moto já vem equipada ali com o garfo dianteiro invertido Olha esse disco de freio Galera, que coisa mais linda Disco muito bem desenhado Com a presença do ABS Você vê aqui o escapamento em uma cor dourada Acabamento linear na parte de baixo da moto O escape muito bem desenhado Combinando com o motor A proteção do escape também combina com o motor Carenagem naquele estilão agressivo Banco bipartido A moto conta ainda com uma pequena bolha aerodinâmica Dando aí todo um charme Todo um acabamento Como você pode ver por essa foto Ela tem ali um radiador Sim, a moto é bicilíndrica Refrigerada água Pequeno paralama na roda traseira Dando aí um acabamento Muitos não gostam Eu acho muito bacana Acho fantástico Nesse outro ângulo A gente vê aqui Todo o capricho com o banco Olha só que legal Esse banco bipartido É meio que Servindo ali como um encosto Para o piloto Ele dá ali um apoio para as costas Um pequeno apoio para a lombar A alça do garupa também Tem um desenho bem legal Bem interessante E olhando a moto aí Por outro ângulo A gente percebeu ali Que ela é equipada Com freios duplos na dianteira Sim, freio a disco duplo na dianteira Com a presença do ABS Parte do quadro aparente Dando aí todo um charme para a moto Dando todo um acabamento Painel TFT completo Simulando ali um contagiros digital Mas é muito bonito esse painel galera Muito bonito Bem diferente de tudo que a gente tem visto né Painelzinho TFT colorido Sensacional Em algum momento do vídeo aí Você vai perceber que a moto também Conta com um escapamento Com duas saídas Bem legal Vamos então dar aquela passada Na ficha técnica Motor bicilíndrico Refrigerado a água São 349,5 cm³ de cilindrada A taxa de compressão De 11,5 por 1 São 20kw a 8.000 rpm Na conversão chegamos a 27,2 cv de potência Não é aquela moto com muita potência Mas tem um torque legal De 2,5 kgfm a 4.500 rpm Câmbio de 6 velocidades Injeção eletrônica Pneu dianteiro 120-70-17 Na traseira 160-60-17 Ela promete alcançar uma velocidade De 140 km por hora Isso aí antes da faixa vermelha de giro No grito vai além A altura do assento legal Para pessoas aí de médio porte São 790 mm de altura E a capacidade do tanque de 15 litros Bacana, hein? É aquela chinesa que você olha e fala Caramba, que moto é essa? Muitas pessoas não gostam de moto chinesa, né? Mas as motos tem um desenho realmente sensacional Novidade da Lifan KP350 Para você conhecer aqui no canal Gabriel Bilmotoca Gostou da moto? Mãozinha para cima Não gostou da moto? Mãozinha para baixo A gente se fala aí em um próximo vídeo Beijo grande Beijo do Bil Tchau 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 Tchau